Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual do Sesc São Caetano. Eu sou a Silvia, sou uma mulher branca de 40 anos, tenho cabelos longos e escuros, uso óculos, a armação é bordô. Hoje eu estou com uma camiseta, com uma blusa branca, sem mangas. Atrás de mim tem um, dá para vocês verem um pedaço de um armário e uma parede branca. Eu faço parte da equipe de programação da unidade de São Caetano e hoje eu vou participar apresentando e também mediando a conversa. E por conta desse cenário que a gente está vivenciando, dessas medidas de contenção do Covid, a gente teve que adaptar todas as nossas atividades, que eram ações presenciais, e a gente agora vai usar essas plataformas digitais que também passaram a compor mais um lugar de encontro. Esse vídeo, ele foi gravado e a exibição acontece no dia 16 de abril, às 19 horas. E também vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Na primeira exibição, durante a estreia do vídeo, o chat vai contar com a participação dos convidados e a equipe do Sesc, para que a gente possa interagir com vocês. A conversa de hoje faz parte do conjunto de ações para o Dia Mundial do Lazer, que ele foi idealizado pela Organização Mundial do Lazer, que busca ampliar, celebrar e destacar a importância do lazer como um direito social e a importância dele na vida cotidiana. A gente escolheu uma linha para conduzir essa conversa que vai falar um pouco desse lazer, e aí a gente chama o lazer 4.0, numa referência da indústria 4.0, que está relacionado a esse universo digital, a hiperconectividade, a alta tecnologia, que a gente está inserido o tempo todo. Para a conversa de hoje, a gente convidou dois professores. O professor Gustavo Luiz Gutierrez, mestre em Ciências Políticas pela PUC, doutor em Administração pela GV, é livre docente em Sociologia pela Unesp e titular em Teorias do Lazer pela Unicamp. Hoje ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Participação Política e Mudança Social da USP. O nosso convidado, o nosso segundo convidado, é o Fabiano Augusto João, professor de Educação Física, pós-graduado em Gestão de Escola, Administração Pública, Educação Motora, mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Hoje o Fabiano é diretor de Educação Integrada da Prefeitura de São Caetano do Sul e professor do curso de Educação Física e Pedagogia da Universidade de São Caetano do Sul, a USP. E eu vou passar agora a palavra para o professor Gustavo, para ele contar um pouquinho dessa relação que ele tem com o tema de hoje e depois a palavra vai para o Fabiano. A palavra é sua, professor. Obrigado, obrigado Silvia. Olá Fabiano. Eu quero agradecer o convite, a lembrança de a gente poder discutir um pouco essas questões contemporâneas. Meu nome, como já foi dito, é Gustavo Gutierrez, eu tenho 63 anos, sou grisalho, branco, narigudo. Usava óculos agora, usava óculos para longe, agora uso óculos para perto, eventualmente tinha uma sina aqui. E, bom, basicamente isso. Tenho barba branca, cabelo do grisalho, a barba mais branca que o cabelo. Bom, então, a ideia que foi proposta como linha mestra, para a gente conversar, foi essa relação entre as novas tecnologias, tecnologia, tem tantos nomes, né, da internet, tecnologia fantástica, inteligência artificial, automação, coisa e tal, mas tudo bem. Bem, essa revolução tecnológica que a gente vive, que começa nos anos 90 do século passado, que chega até agora, e essa relação com o lazer. Quando foi me proposto o tema, eu pensei um pouco, eu pensei em jogos na internet, eu pensei nas redes sociais, na sensibilidade espontânea, como que isso acaba impactando a própria subjetividade, e aí fui conversar com algumas pessoas, e, na verdade, eu acabei achando que eu estava invertendo, como todo mundo da minha idade, temos uma certa tendência a inverter a importância, e acaba tomando o meio como fim e esquecendo o fim. Na verdade, óbvio que há uma relação histórica entre a tecnologia e o lazer. Então, quer dizer, o rádio impacta no lazer, a televisão impacta no lazer, as viagens para a praia, o cinema, quer dizer, a internet impacta no lazer. Mas o que me ocorreu, apenas para começar a discussão, é que essa relação não é mecânica. Então, se o cinema vai competir com o rádio e o rádio e o cinema são meios de comunicação, a internet, na verdade, não compete com o rádio, ele engloba o rádio. A internet, mais do que uma coisa, é um lugar, é um espaço quase físico onde as coisas acontecem, ela acaba tendo uma relação quase canibalística. Você tem um web rádio, você tem o que era o cinema, passa no YouTube. Então, o que me ocorreu como primeira questão, para a gente começar mais já, é que talvez a discussão entre o lazer e a internet seja mais uma discussão entre a internet e o lazer. Então, isso é algo para a gente discutir. Obrigada, Gustavo. Fabiano? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Silvio, e toda a equipe do SESC. Obrigado, Gustavo, por dividir esse espaço comigo, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do lazer, que acredito que seja uma das grandes áreas de estudo e atuação que nós temos. Meu nome é Fabiano Augusto João, eu sou branco, tenho os cabelos castanhos, tenho 49 anos, quatro filhos, agora estou vestindo uma camiseta polo preta, estou aqui num ambiente onde o fundo desse ambiente é uma parede marrom, e é um prazer estar aqui com vocês para poder agregar, dialogar sobre essa temática. E é interessante, quando foi feito esse convite pela Silvia, para que nós pudéssemos compor esse diálogo com vocês, nessa importância do lazer para a sociedade, como a Silvia falou, nós entendemos esse lazer como um direito social, e eu que estou envolvido diretamente com as relações vinculadas à elaboração de políticas públicas, venho trabalhando nessa área há algum tempo, chega uma novidade, então eu lembro muito bem dos meus estudos aí, quando eu estava estudando um pouco da literatura francesa sobre o jogo, sobre o lúdico, essa questão vinculada aos jogos populares, e eu me deparei lá no final, na década de 90, final do século XX, como o próprio professor Gustavo já comentou, começaram a olhar para essa questão da tecnologia, eles apontam para a gente ali uma situação que há uma nova cultura lúdica surgindo para o século XXI, e essa cultura lúdica tem uma influência direta nas relações sociais que a criança vai estabelecer, tem a relação com a violência, e essa proibição do uso dos espaços públicos com mais autonomia, como as crianças, adolescentes e os próprios adultos já utilizavam, mas ele já nos traz essa questão do avanço tecnológico, e eu acho engraçado, quando eu começo a ter esses estudos e começo a me debruçar sobre essa questão da tecnologia, o lazer, o lúdico, a recriação, o jogo, eu remeto a minha vida ao passado, quando a gente ouvia lá o rádio, os programas de rádio lá com meus avós, e a gente ouvia aquelas vozes, aquelas músicas, que talvez hoje muita gente nem se apropriaria dessa forma de lazer, e era uma evolução tecnológica para a época muito grande, e depois vieram as televisões, eu lembro até hoje da primeira TV branco e preto, e a felicidade de tudo isso, depois vieram as TVs coloridas, e juntávamos lá a família toda, a frente da TV para assistir às vezes um programa comercial, e eu fui fazer um estudo esses poucos tempos, tempo atrás, revendo os comerciais de antigamente, então é engraçado que hoje, com essa velocidade desse avanço tecnológico, a gente tem um controle remoto na mão que nos permite não assistir mais as propagandas dos comerciais, naquela época a gente tinha que levantar do sofá, trocar, girar aquela manivela da TV para poder mudar o canal, e também não encontraria muito problema, porque os comerciais, eles tomavam um tempo muito grande. Então, essa questão da tecnologia sempre foi algo que me intrigou a estudar, e o que eu vejo hoje, e é uma relação muito forte do lazer, tem essa questão das redes sociais, hoje nós percebemos aí, principalmente o WhatsApp, e tudo que é vinculado ao celular, o YouTube, o Instagram, e eu comentei esses dias, eu estava ministrando uma live para um grupo de profissionais de uma instituição, e falando que até ontem, nós usávamos aí duas, três redes sociais, de repente nós começamos a nos interagir através de várias redes sociais que foram surgindo, e a gente vai aderindo todas, porque cada pessoa vai nos convidando para um grupo, para um lado, leva a gente para o Telegram, no outro para o LinkedIn, no outro para o WhatsApp, no outro para o Facebook, aí tem gente que fica no Instagram o dia inteiro, aí vem aquelas stories, que são aquelas passagens rápidas, que você vê rapidamente o que as pessoas estão pensando, e o que eu entendo hoje dessa relação do lazer, é que se cria, a partir desse avanço tecnológico, um ambiente virtual, que ele começa a transitar em todas essas esferas nossas, do nosso cotidiano, então é no nosso trabalho, é para quem estuda nas escolas, é para quem está vivenciando o seu lazer, nas suas práticas de lazer, então nós até brincamos esses dias, de repente você está numa, está na sua casa, são quatro, cinco pessoas ali, que a TV está ligada, e todo mundo com o celular na mão, e cada um fazendo uma coisa diferente, com o celular, a TV ligada, o rádio ligado, todo mundo totalmente focado, naquela individualidade, com o seu aparelho celular, e com as futuras, e não sabemos o que cada um está fazendo, qual é a comunicação, que está se estabelecendo ali, mas nós pensamos também o seguinte, o quanto é importante, essas redes sociais, essa globalização da informação, e a multiplicidade, a velocidade da multiplicidade da informação, para que a gente possa acessar também, uma diversidade muito maior, nessas vivências, nessas práticas do lazer, então acho que é um assunto muito interessante, acredito que é a temática do dia, e em cima dela, eu espero que a gente possa contribuir aí, nesse diálogo, eu e o Gustavo, para que a gente possa enriquecer, e até criar uma instigação, até criar um, desenvolver esse senso crítico, de quem está vivendo isso, e nunca parou para pensar exatamente, nessa influência real, e essa relação real, da tecnologia, esses ambientes virtuais, o lazer, e a nossa vida cotidiana, porque somos seres sociais. Obrigada, Fabiano. O professor Gustavo traz que, que a internet é um lugar, quase que físico, e o Fabiano, você coloca muito também, dessa questão do, desse meio digital, permear muitos momentos, do nosso dia a dia. esses ambientes concorrem, porque hoje tem uma discussão muito grande, de crianças sedentárias, crianças que ficam muito tempo, no computador, e que deixam de brincar, esses dois ambientes, concorrem, ou se complementam? É, então, eu não vejo muito o contemporâneo a partir de uma questão, assim, tão dicotômica, né, quer dizer, na verdade, o ambiente, sem querer ser, tudo bem, porque fui marxista, quando eu era criança, mas é, o ambiente é o ambiente material, real, concreto, né, só existe esse ambiente, né, a internet é um lugar, onde as pessoas, é, trocam informações, a pessoa se identifica, ou mora, por isso que a palavra é quase físico, né, é, mas esse ambiente da internet, ele está ancorado no ambiente real, o que acontece, por isso que eu tentei falar um pouco isso, se eu lazer na internet, a internet e no lazer, que a gente começa a chegar a uma situação em que, é, fica a impressão de que só existe o que está na internet, então, quer dizer, na realidade, é, como eu já falei, quer dizer, eu não ficaria surpreso se amanhã os adolescentes tivessem campeonatos de bochas espalhados pelo mundo inteiro, entende, não, não me chamaria a atenção, mas eu teria absoluta certeza que isso é por causa da internet, que na internet tem redes de jogadores de bochas, tem um, toda uma estrutura de venda de produtos para bochas, tem curso de bocha pela internet, entende, então, isso, o mundo é o mundo real, né, quer dizer, não deixa, é o que determina a nossa existência, somos, como diz o Fabiano, seres sociais e carentes de necessidade materiais, mas o que é surpreendente é um pouco a coisa da Matrix, né, quer dizer, sem querer ser chavão, né, é o clichê, mas às vezes a gente tem um pouco de impressão que nós vivemos na internet, que a internet é o que nos dá razões para viver, né, então, sem nenhum sentimento crítico, não estou propondo ir para uma cabana nas montanhas, viver isolado, nada disso, mas é, na linha do que o Fabiano colocou, o problema não é usar a internet, o problema é ter uma certa noção, o problema, ok, fazendo um joguinho de palavra, o problema não é usar a internet, o problema é usar a internet, o problema é usar você, entende, então, nesse sentido, deixa eu ouvir o Fabiano. É o domínio, né, é o que a gente fala, né, a internet, essa ambiente virtual, essa situação virtual que é proporcionada a todo momento, ela não pode engolir o ser humano, né, o ser humano, na sua existência, ele é um ser social, ele vai se realizar aí no seu mundo presencial, porém, ele vai ter essas suas ações aí nessas redes sociais, nas ações dos grupos, eu até brinco, né, eu sou uma pessoa que eu trabalho há muitos anos na pesquisa e sou uma pessoa que vivenciou durante muito tempo os jogos populares da minha infância, então, a minha infância era na rua, era na calçada, era nos parques, era correndo, andando em bicicleta, empinando pipa, jogando taco, queimada, bolinha de gude, e aí vai, né, vivia no campo também, ali, morei no interior e tive a oportunidade ali de sair correndo no meio dos pastos e tudo mais, e eu falo que é muito complexo para a gente, né, nós vemos uma transição dessa era tecnológica, desse ser social que ele tem muito mais a propriedade para lidar com as redes sociais, com a tecnologia vinculada às redes sociais, e nós tínhamos um potencial muito maior para vivenciar aquela tecnologia, né, de como a gente pode pensar em reorganizar os nossos espaços, como eu posso construir algo para que eu pudesse brincar, como que eu vou montar o meu carrinho de rolemão, eu não tenho dinheiro para comprar, aonde arrumo isso, onde arrumo aquilo, era uma outra concepção, uma outra relação com a tecnologia, mas é essa questão que eu tenho percebido, né, eu até comentei numa reunião que eu tive na semana passada, de, eu fiz uma pesquisa uma vez, eu fui fazer um trabalho para avaliar um determinado hotel, e eu estava com a minha esposa e nós estávamos lá com o meu filho pequeno, até brinco, né, que quando a gente estava com o meu filho pequeno, a gente não colocava ele na frente do celular, do computador, para ficar assistindo um jogo, um vídeo, um jogo, um filme, enquanto nós fazíamos a nossa refeição, nós nos alimentávamos, era a minha mulher correndo atrás dele em volta das mesas, porque ele tinha uma motricidade em alta, né, precisava dessa movimentação toda, quando ela terminava, ela ia fazer sua refeição e eu que ficava com ele, e aí no dia seguinte, eu parei para observar como os outros casais se comportavam, né, então eu observei dez casais e desses dez casais, sete casais, colocava lá o celular, o tablet para o filho ficar lá todo entretido, para ele não atrapalhar a refeição desse espaço, então desde pequeno, a gente percebia que eram crianças de dois anos, às vezes um ano e meio, eles estavam super entretidos, e é uma questão que eu tenho buscado entender, eu já fui pesquisar isso em algumas fontes fora daqui, né, os japoneses eram um trabalho muito forte sobre essa questão da tecnologia, essas relações de imagem e tal, e como que você produzindo, né, essas ferramentas tecnológicas, você envolve, né, as diferentes pessoas das diferentes faixas etárias, eu queria entender o porquê, né, desse encantamento, né, e aí eu falava para minha mulher, esse é o futuro, isso faz um, hoje ele tem 12 anos, né, porque ele tinha dois anos, dez anos atrás, e eu falava assim, esse menino, se a gente deixar, futuramente ele pode ser engolido por isso, ele vai deixar de viver nesse mundo real, ele vai deixar de curtir essa questão social que ele vive aí no seu dia a dia, e ele vai ficar muito mais tempo, isso é bom ou ruim, isso vai ser uma competição ou não, e hoje eu faço uma reflexão maior, né, eu não vejo mais uma competição, eu acho que tudo isso já faz parte, então os interesses pela tecnologia, os interesses pelas mídias televisivas, os interesses pelas redes sociais, eles também, eles fazem parte de um conjunto onde você tem os seus interesses pelas atividades físicas, pelas atividades artísticas, e aí vai, então essa complementação, né, aos poucos ela vai sendo melhor entendida, vai sendo melhor compreendida, e isso faz com que as pessoas, conforme elas vão compreendendo todo esse processo, esse fenômeno que é muito recente, elas conseguem lidar melhor com isso, mas eu tenho feito um trabalho paralelo, orientando muitos pais, aí que eu tenho feito umas consultorias na área de lazer e do lúdico para algumas famílias que me procuram, alguns profissionais, falando que tem que ter um equilíbrio entre tudo isso, a nossa vida, ela tem que ser uma vida equilibrada, então a tecnologia, ela passou a fazer parte da sua vida, ela faz parte, desse olhar equilibrado para todas as esferas onde nós vamos estar inseridos. Muito legal. Quando você fala dessa, para mim é engraçado, porque quando você conta da sua esposa, enquanto você comia sozinho na mesa, a esposa corria atrás do filho e depois isso se invertia para ela poder comer, hoje parece que a gente quer privilegiar todo mundo comer junto, mas para todo mundo comer junto, a gente está junto de que jeito? Estamos juntos sendo que... Tudo leva, né? Fica uma coisa, acho que para a gente pensar também. São as conexões, né Silvia? Existem, você se conecta ali naquela refeição, como? O que você utiliza para estar todo mundo junto? Mas será que vocês estão conectados realmente? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. É muito... E quando você fala também, e aí eu queria ouvir um pouquinho do professor, né? Do Gustavo. Quando a gente traz essa ideia de que hoje nós, eu, você, o Gustavo, enfim, quando a gente traz essa questão de que a gente é uma... faz parte de uma geração de transição, né? A gente nasceu numa época que não tinha internet, que a gente brincava na rua, e hoje as crianças que nascem na internet têm um jeito diferente, têm um olhar diferente, né? Esse incômodo e essas reflexões que a gente vem fazendo, e acho que elas precisam ser feitas mesmo, né? Mas que me geram um incômodo desse excesso da internet, onde que vai parar, né? Com essa tecnologia toda, às vezes me remete a um incômodo de gerações, me parece. Eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho disso. Então, a gente está aqui conversando, né? Ideias mais ou menos soltas, né? Então, não há... Então, eu acho que há algumas questões que a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma de um certo antropocentrismo, né? A gente acabar... Há um corte de classe, né? Então, quer dizer, eu sei que algumas pessoas ririam quando falam ah, ele está num hotel chique, num restaurante, gastando uma grana, e está chateado porque não pode comer sossegado porque o moleque está enchendo o saco, entendeu? Mas na favela o cara não vai no restaurante, né? Então, há uma série de questões culturais que mais ou menos a gente teria que levar em conta, tá? Outra questão, eu acho que a gente tem que ter... Ok, concordo, é preciso buscar um equilíbrio, mas eu não gosto muito quando esse equilíbrio é uma imposição externa. Não, você tem que ser equilibrado. Então, eu vou botar em você até você ser uma pessoa equilibrada, né? Eu me lembro, por exemplo, uma das grandes mágoas da minha infância, aquelas coisas que me deixaram marcado profundamente, foi que uma época meu pai me proibiu de assistir filme de cowboy na TV, porque eu passava o dia inteiro dando tiro e perseguindo o índio, né? Obviamente, né? E eu tenho absoluta certeza que isso não teve nenhum afeto positivo na minha formação futura, ele ter me deixado lá seis meses, um ano, sem poder assistir filme de cowboy na TV, entendeu? Então, a gente já tem um pouco de confiança também na própria capacidade da criança, do jovem, de retrabalhar essas questões, né? Porque, como a Silvia colocou, esse olhar dessa geração, que o pessoal fala, nativa, né? que nasceu, ele é diferente do nosso, né? Quer dizer, assim como a criança que assistia filme de cowboy e dá tiro, é diferente do pai que vê o moleque correndo, sabe? Eu não sei, vou contar um caso pessoal rápido. O meu filho mais novo, o Gabriel, era um pentelho. Não melhorou muito, agora ele tem 27 anos, mas era muito mais chato quando era criança. E ele tinha uma mania maravilhosa, quando tinha, sei lá, 10 anos de idade, de domingo, às 9 da noite, falar, ah, a professora pediu para fazer o trabalho assim, mas eu não vou fazer porque não dá tempo. A minha mulher, que é muito pavloviana, Então, ela, toda vez, respondia da mesma maneira. Começava a gritar, a chorar, que ele vai reprovar, que não sei o quê. E aí, ele xingava, xingava. E aí, no fim, ele ia no computador e fazia o trabalhinho com grande favor a paz familiar, né? E eu me lembro que um dos trabalhos era sobre canudos, revolta de canudos. E ele sentou, e eu estou falando, um menino de 10 anos, 11 anos, foi a época mais ou menos, eu falei assim, e ele fez um recorte de três sites sobre canudos, corta e cola, montou, gravou e foi embora. Aí, eu fui olhar o trabalho que ele tinha feito, que, inclusive, eu desconfio que ele não leu. E estava excelente, excelente, um trabalho português perfeito, começo, meio e fim, conciso, claro, objetivo, ou seja, o menino de 10 anos, nativo na internet, ele consegue escrever um texto excelente sobre um tema que ele não conhece, sem praticamente ler o texto. Há uma habilidade nisso? Ah, mas ele não sabe nada de canudo. Não, não sabe nada de canudo. Esse ponto eu concordo. se a questão é... Mas há uma habilidade por trás disso? Há um... Como que eu posso chamar? Uma interação, uma naturalidade nessa relação dele com essa fonte de conhecimento que, para mim, é totalmente misteriosa. Eu não teria... Se eu tivesse feito, não, filho, tá bom, eu faço. Eu teria demorado duas horas e teria ficado pior. Então, eu queria colocar um pouco isso, que talvez ele não tenha um olhar ter um olhar com uma pouca... Uma certa... Não com descendência, mas com uma... Nem tão pouco... Não necessariamente otimismo, mas que... Esse sujeito que está na rede... O Fabiano conta o caso de uma menina que veio falar com ele que, não, mas eu estou na rede o dia inteiro. Será que é bom? Não sei o quê. Não, provavelmente não é bom, mas o fato da pessoa vir falar já demonstra que há uma certa clareza, mas há uma tentativa de recuperar essa... Não, é basicamente isso, né? O que foi colocado... Não, não. E, em resumo, a ideia é de que o sujeito não é totalmente passivo. Ele é ativo. Ele é ativo de todo o processo, né? A gente tem que reconhecer isso sempre, né? Sim. E o que você coloca é importante, Gustavo, por exemplo, ele não tinha habilidade e conhecimento suficiente para conhecer nada sobre canudos, mas a habilidade que ele tinha em pesquisar e lidar com essa questão do computador e das buscas, né? Que o computador favorece, contribuíram para que ele fizesse um trabalho de excelência, né? E é o que a gente tem falado muito hoje, né? Dentro da percepção, entrando um pouco na realidade escolar, a gente fala, a escola precisa se preparar e precisa se reinventar em alguns momentos, e agora, com esse processo que a gente vive hoje, esse momento, o quanto que essa questão de se apropriar das tecnologias e como a gente pode utilizá-las, e como a gente pode agregar isso e fazer com que isso seja bom, né? Porque não adianta a gente ficar reclamando, ah, esse menino fica só o dia inteiro no celular, ele faz isso e tal. O que a gente faz para que ele não fique o dia inteiro no celular? Mas será que ficar o dia inteiro no celular também não é bom para ele, né? Ele gosta disso, como que a gente pode lidar com essa situação? Então, a gente entender tudo isso, né? Eu sempre falo, a gente precisa hoje entender bem, né? E tentar nos localizar como um sujeito de um processo onde todos são sujeitos de um processo, né? Acho que a gente não pode mais olhar para as pessoas sendo passivas e esperando receber aí todas as informações, ou que eles sejam meros receptores de informações e vão reproduzir, né? Aquilo. Então, acho que essa questão dele estar ativo, ele ter essa reinvenção o tempo todo, ele buscar soluções, a gente preparar esse ano para ser um sujeito crítico, né? Autônomo e independente. Nós precisamos, em todas as esferas, né? Buscar isso, né? E o que eu acho interessante é que é fundamental, além dessas pesquisas que eu acabei fazendo e que eu contei para vocês, eu trabalho muito mais com a inserção, estou inserido nas políticas públicas e muitas delas com propostas, né? Em comunidades, em periferias, em locais centralizados e tal. E a gente percebe que a relação com a tecnologia, ela tem, ela tange todos esses locais, independente da classe social, lógico que em alguns, né? Com mais enfatizadas, outros menos, mas o que eu gosto de pensar, eu acho que é muito importante, né? Nós que estamos nessa geração de transição, Silvia, como você coloca, é o quanto nós precisamos entender, né? Nós precisamos nos apropriar, entender esse processo. Às vezes, eu sou resistente para algumas coisas, não vou enganar vocês aqui em relação à tecnologia, às redes sociais, até às vezes no trabalho que eu faço, a gente se comunica muito pelas redes sociais e o meu líder aqui, ele fala para mim, poxa vida, você não olhou o seu celular ainda hoje, né? Eu falei, ainda não olhei, porque eu tinha umas coisas tão importantes para fazer aqui que eu precisava lidar com essas questões para depois buscar essa relação aí com a rede social e me interagir, porque ali vai me tomar um tempo que a hora que eu começo a responder uma mensagem, eu falei para ele, eu vou ter uma sequência de respostas aí, de perguntas e respostas, e ela vai tomar um certo tempo. Então, isso está disponível também para dar uma atenção, né? E essa internet, essa rede social fazer parte da minha vida e eu me organizar com ela, né? Hoje eu me organizo muito melhor, lógico, aceito muito mais, mas o que eu acho interessante, e o Gustavo colocou muito bem isso, a rede social também, ela pode nos levar a jogar bote, ela pode nos incentivar a pedalar, ela pode nos incentivar a participar de um grupo de corrida, ela pode despertar o interesse que, para nós, principalmente em relação ao lazer, a diversidade dessas vivências do lazer que eu posso, que podem estar presentes na minha vida, né? E quando eu faço esses estudos, né, focados na cultura lúdica da criança, eu percebo o quanto essas crianças, né, elas são influenciadas. Olha, no nosso grupo aqui surgiu um novo jogo, ah, eu quero jogo. Antigamente a gente assistia TV, né, eu lembro que na época de Natal, Dia das Crianças, as TVs focavam, né, na questão dos anúncios dos brinquedos, essa relação de consumo e tal, mas hoje não, hoje o pessoal fala, olha, em tal lugar está acontecendo um evento super legal, vai todo mundo para lá. Olha, hoje tem um grupo de bicicleta de criança que nós estamos andando, olha, hoje aqui na nossa comunidade nós vamos fazer um jogo de taco coletivo, hoje vai ter o campeonato de futebol, eu tenho percebido que elas têm mobilizado, sido mobilizadas, essas crianças, adolescentes, através das redes sociais para que eles fossem concretizar a sua prática de lazer ali na questão do presencial do vincite. Então, acho que essa relação também interessante, o Gustavo já comentou essa questão da bótia, né, e quanto nós vamos... ironia, a bótia foi uma ironia, foi um caso extremo, né, algo que ninguém joga, e de repente começa a jogar, sei lá, mas é exatamente isso, a ideia é exatamente essa, Fabiano Kiki, há uma interação entre uma prática concreta, lúdica, física, e a rede social. E como lidar com isso, né, porque o volume de informação é crescente, né? Sim, sim. Então, essa é uma questão... Não, não, a nível de pesquisa, quem está na questão mais concreta da pesquisa de campo sobre lazer, as questões hoje são muito mais desafiadoras que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito claro, não, vou estudar lazer, ok, esses são os espaços de lazer, você vai lá e estuda, hoje eles migram, eles brotam quando você menos espera, né, então... Eu entrei numa situação esses dias que eu estava numa reunião, né, e eu... Era uma reunião online sobre o lúdico, e a gente... É um grupo que se reúne para conversar, isso é um prazer que a gente tem sempre e bateu um papo e eram 3, 4 pessoas e eu falei, ó, gente, a gente precisa aprender também a democratizar o uso do espaço de lazer que a gente está utilizando aqui nesse meio virtual, porque todo mundo falando e se atropelando e esse meio virtual, muitas vezes, depende da ferramenta que você utiliza, não permite que todo mundo fale ao mesmo tempo, né, então é uma relação interessante que a gente sempre discutiu, né, eu participei de muitas ações em comunidades para a gente democratizar o uso dos equipamentos de lazer, dos espaços públicos, né, em várias comunidades, como por que que só se joga futebol aqui, como que a gente pode fazer com que esse espaço seja para todos, tal, e aí a gente se depara que a mesma ação acontece nesse meio virtual, quando a gente está aí numa conversa, num debate, num passeio virtual, né, é uma questão bem importante aí, eu tenho estudado um pouco disso, tentado entender melhor e compreender melhor, até nas minhas aulas, né, dialogar com os meus alunos que eles são muito, muito, eu falo que eles fazem perguntas extremamente difíceis durante as aulas, né, cada vez mais difíceis para a gente responder quando envolve a questão da tecnologia, então a gente está sempre buscando essas informações aí na prática, muitas vezes. Quando a gente fala de muita informação, da gente estar inserido o tempo todo nesse, nesse, meio virtual, que, lógico, traz a gente para o real também, para o presencial, para encontros, para uma série de coisas, mas o tempo todo a gente está carregando o celular e o celular é uma forma da gente acessar esse meio, né, digital. E o que vocês acham, assim, dessa relação do não fazer nada, daquele ócio que gera aquele tédio, né, que eu estou na fila esperando ser atendido, mas eu estou com o celular na mão, eu estou no shopping caminhando, que eu estou num momento de lazer, né, real ali, presencial, mas eu estou também com o celular na mão. Então, essa relação desse ócio, desse não fazer nada, desse tédio, como que fica nesse, como que fica nesse mundo dessa quantidade de informação, das coisas que mudam o tempo todo, o que que, o que que vem para vocês? Eu vou contar um caso para você, só para você entender. Esses dias eu estava, fui almoçar e tal, resolvi sentar e olhar para o nada, assim, sentar e ficar ali sem fazer nada, sentar e curtir ali aquele momento. E uma pessoa passou, falou assim, você esqueceu o celular na sua mesa? Só para você entender o start dessa conversa, né, como que é engraçado, como que as pessoas nos veem também, né, eu não estava com o celular e todo mundo ali passando com o celular na mão e tal, e uma pessoa pensou, você esqueceu o celular lá? Falei, não, o celular está aqui no bolso, nesse momento eu não quero ter contato com ele, causou estranheza na pessoa. Eu, bom, primeiro, né, primeiro, primeiramente, essa tua colocação do ósseo, de não fazer nada, que o pessoal chama de flanar, né, quer dizer, isso, o Domênico Demasi tinha uma coisa sobre isso, a Brunza adorava isso, você tinha que olhar o mato crescer, né, sempre achei um pé no saco, né, achei a coisa mais insuportável possível é você ficar meditando, talvez bêbado, né, depois de um litro de uísque, bom, aí também você não consegue se mexer, né, então, mas aí outra opção, não é exatamente flanar, né, então, uma coisa que, embora não pareça, eu venho de uma família muito pobre, né, uma falida de pai e mãe, imigrante, né, eu, ao contrário do Fabiano, fui criado num apartamento pequeno no centro de São Paulo, não podia sair na rua, aquele estuprado, assaltado, entende, então, eu acho que como, voltando à dialética do Marx, né, quer dizer, tem dois, ou a dialética do Vicente Mateus, né, tem dois legumes, né, então, o, obviamente, há uma coisa assim, os caras que andam aqui no condomínio olhando para o celular, pô, não precisa olhar para o celular, porque pode olhar, está andando, está correndo, olha, as pessoas passando, ok, então é necessário isso, mas, por outro lado, quer dizer, eu trabalhei de bibliotecário noturno, né, pouca coisa mais triste do que bibliotecário noturno, ok, você pode ler, não quer sempre ter alguém que te interrompe, né, então, eu vejo, sei lá, eu sempre tive uma relação muito próxima com o porteiro, com o garagista, com esse pessoal, e eu acho que nesse sentido, a toda se acesso e informação, melhorou a qualidade de vida, desse tipo de coisa, das atividades mais rotineiras, pesadas, chatas, da fila do banco, né, quer dizer, eu não tinha muito problema, porque eu, agora não, mas quando eu era jovem, eu lia em qualquer lugar, até embaixo dava, então, eu não tinha problema nenhum, eu estudava na fila do banco e pronto, né, mas, são coisas, eu acho que, tem um aspecto positivo, né, quer dizer, eu acho, vou dar um exemplo, e com isso, eu passo para o Fabiano, quando eu era criança, sei lá, eu estava conversando com o meu pai, meu pai dizia, não, olha, tem o diretor tal, ele tem um filme maravilhoso, chama tal, e aí você tinha que ficar anos, esperando para passar no cineclube, hoje eu falo para o Diego, tem um filme assim, ele baixa, na noite ele passa na TV, ah, quer assistir, pai, eu baixei, entende, há uma democratização da cultura, há uma democratização da informação, da boa informação, da alta cultura, né, que, obviamente, quem usa isso é minoria, obviamente, muita mais gente vai querer ver futebol, isso daí também não é uma questão da internet, é uma questão nova, é uma questão que se antecede, entende, então, eu acho que tem coisas positivas, nesse sentido, obviamente, eu fico irritado, eu fico irritado, você vai conversar com teu filho, teu filho está olhando para a internet, né, então, eu diria essa merda, por favor, né, eu estou falando com você, né, mas, eu acho que tem um aspecto positivo de democratização da informação, e, eu vou falar, fake news, o que, sim, mas sempre houve, ah, porque é um lixamento, sim, mas o lixamento não começa com a internet, talvez a internet incentive, manifestação de violência, mas podemos dizer que a violência começou com a internet, então, eu acho que tem um aspecto, tem aspectos positivos de democratização, democratização de cultura, de acesso à informação, inclusive de aprendizagem, eu acho que traz isso mesmo, né, Gustavo, a questão do acesso, né, você tem a informação mais próxima, né, mesmo que seja uma informação, é, que não seja tão aprofundada, mas você tem acesso a isso, né, mas é uma relação, Silvia, que eu percebo que é muito complexo você, hoje, falar para um, para qualquer ser humano, praticamente, que já usa muito o celular, falar assim, olha, guarda o seu celular, você não pode olhar o seu celular, por que você está o tempo todo com o seu celular, é o que o Gustavo fala, às vezes eu vejo meu filho, eu estou conversando com ele, ele está no celular e conversando comigo, ele tem a habilidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu olho para ele e fico encantado, eu falo, como que você consegue jogar o jogo que você está jogando, e ainda responder todas as minhas perguntas, ele fala, papai, sabe o que é? Eu já acostumei com você fazendo pergunta, enquanto eu estou ocupado. Você acostumou com você, né, não com o celular. Então, e essa geração, né, que está enraizada nessa cultura lúdica, que a tecnologia faz parte já da sua raiz, né, eles lidam muito bem com isso, agora o adulto é engraçado, o adulto ele já tem essa dificuldade, eu vejo o adulto já, que não tem essa habilidade toda, ou que não gosta muito, que se incomoda com isso, ele não se incomoda só dele ter que usar o celular, ele se incomoda, às vezes, muitas vezes com o outro utilizando, tem hora que uma pessoa que trabalha comigo, ela fala assim, gente, vocês não guardam o celular de vocês, fica um pouco quieto, pensa na vida, faz isso, a pessoa, não, agora eu já almocei, agora eu estou no meu celular aqui, concentrado comigo mesmo. Então, são conceitos que as pessoas foram criando, em torno de todo esse processo, né, que envolve a tecnologia, o celular, esse tempo livre que você tem aí, esse lazer, é uma situação que é o que eu falo, ela está sendo entendida hoje, e hoje eu acho que ela é muito mais aceita, eu acho que nós já tivemos um repúdio, né, nós, assim, como sociedade, muita gente repugiu muito, criticou muito. E sobre o ócio, eu nunca fui de estudar muito e me debruçar muito nessa questão, o que é o ócio, esse ócio criativo, o domínico de Mazi, eu entendo, li, estudei, muitas vezes os alunos na faculdade, na universidade, eles me perguntavam, mas eu optei nesses estudos todos que eu fiz, é me debruçar mesmo nessas questões das políticas públicas, no que eu posso fazer para melhorar, eu discuti bastante essa questão conceitual, participei de muitos congressos, hoje, eu nem falo tanto do conceito, eu já entro um pouco com eles, no que a gente pode fazer, nessas práticas, nessas vivências, a busca por esse prazer, né, nessas atividades de lazer, o quanto ela é importante, essa liberdade que você tem para escolher, e eu não fico muito focado no ócio, eu estudei muito ócio, onde o ócio foi muito criticado nessa relação, tipo, da vagabundagem, né, a pessoa não faz nada, tal, e eu lembro só de uma história muito simples, eu trabalhava na prefeitura, tal, e eu lembro que eu tinha uma manhã que eu não trabalhava, e eu gostava muito de, né, eu morava numa casa, não num apartamento pequeno, né, tomando, sendo arejado por um ventilador, e eu lembro que a gente, nessa vivência que eu tinha, eu ficava muito na rua, no tempo que eu não tinha o que fazer, e quando eu fui morar no apartamento, né, eu também fiquei muito na rua, nesses dias que eu tinha livres, quando as pessoas me viam de chinelo, bermuda, tal, na rua, tipo, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, as pessoas me olhavam com um olhar diferente, né, então, como que a gente se relaciona com esses conceitos, né, o quanto eles, 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 eles são inseridos, inseridos no nosso contexto, nas nossas reflexões aí, discentes, docentes e pessoais no nosso dia a dia, que nos leva a criar esses protocolos, e a gente cria alguns paradigmas, né, que são difíceis serem, eles são difíceis serem rompidos, então, eu não me aprofundei tanto nisso, né, depois que eu, perpassei por esse momento de estudos, eu entrei nessa parte mais das políticas públicas, e nessa questão do acesso à democratização, eu deixei de pensar nas questões do ósseo, do semilazer, do antilazer, até conversei com o Gustavo, recentemente sobre isso, ele também colocou essa situação, né, e foquei muito mais nessa busca pelo prazer, o quanto esse lazer é importante, o quanto ele é esse direito que deve ser respeitado e entendido pelo, pelo ser humano, mas eu acredito que o celular hoje, ele compõe já, né, o nosso dia a dia, a nossa vida, e, acho que, não sei quanto que está hoje, mas acho que talvez 80, 90% dos brasileiros tenham lá o seu aparelho celular, não sei qual é o dado oficial, hoje não tem esse indicador, aí preciso, preciso, né. O celular compõe um elemento de, de prestígio, né, se você prestar atenção, normalmente pessoas mais humildes têm celulidade muito mais cara do que pessoas de situação econômica muito mais alta, o celular é importante e demonstra acesso ao nível de consumo, né. Para a gente encerrar essa conversa, que vai longe, se deixar, a gente precisa aqui de meia vida para continuar conversando sobre esse assunto. Qual que é a expectativa de lazer de vocês, assim, ó, para daqui para o futuro? Essa questão do, do lazer digital, do, enfim, dessa presença da internet, vai ficar tão presente depois que, que esse isolamento terminar, né. Qual que é a expectativa de vocês para o, para o futuro do lazer? Bom, eu, eu vejo, eu acredito que continue, eu não, não entendo isso se romper, né, o isolamento, lógico, ele intensifica, né, essa, esse lazer digital, esse lazer virtual, né, a gente percebe que tem muita oferta, mas eu acho que isso não acaba, na verdade, eu acho que ele já compõe, né, essa esfera da nossa vida, esse direito social nosso, ele vai estar vinculado a esse lazer, esse espaço virtual, isso vai ser democratizado, né, com certeza, hoje eu estou trabalhando num projeto junto com a prefeitura, só para vocês terem uma ideia, eu fui convidado para pegar um, um equipamento público, que é uma brinquedoteca, e a gente já vai levar essa brinquedoteca para um ambiente virtual, e não só em função desse momento que a gente vive de isolamento social, mas eles já estão entendendo a importância dessa comunicação, através desse meio remoto, desse meio virtual, para até intensificar o brincar dessas crianças, né, no seu dia a dia, nas suas casas, e se apropriar disso, então eles percebem que esse veículo, e essa forma de lazer, ela vai ser fundamental aí no futuro, mesmo porque não tem como, né, hoje você vai analisar a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, que é um documento novo que vai nortear a educação pública e particular e privada por muitos anos, ela traz lá para as turmas de sexto e sétimo ano, na unidade temática Jogos e Brincadeiras, os jogos eletrônicos, isso faz parte de um documento oficial do governo, onde as escolas estão em processo de implantação, e ali tem essa relação já consolidada da BNCC, até com formas de você utilizar, e a ideia, que é muito forte também hoje, com a ideia do Lutico dentro da base, é que você fomente, transcende os muros da escola, que você leve essas tecnologias, essas experimentações que você tem na escola para fora dela, como a gente já vem trabalhando isso, né, há muito tempo. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, acredito que esse equilíbrio não somos nós que vamos impor, lógico, cada um vai impor, né, e como vai lidar com essa questão, mas isso vai se intensificando, sentar junto com todo mundo na sala de casa para assistir uma série, um filme, isso vai ter o seu momento também, mas vai ter o momento que cada um vai estar sentado olhando no seu aparelho, no seu computador, na sua tela, ou vai na casa do amigo, independente de onde a pessoa mora, ou dependendo de como ela vive e quem compõe a família dela, as pessoas vão se isolando para que cada um busque os seus interesses, né. Até uma frase de uma menina que trabalhou comigo, ela é uma criança, ela estudou com a gente, uma criança que ela vem de uma região mais periférica aqui da cidade, ela falou para mim uma vez, falou, professor, agora eu tenho em casa três formas de assistir TV, tem a TV, a minha mãe tem o celular e meu irmão ganhou o celular, então a gente consegue assistir, não precisa mais ficar assistindo a novela o dia inteiro, a gente consegue cada um assistir o que quer quando a minha mãe deixa. Então é mais ou menos nisso, né, a gente percebe que isso vai se intensificar, as pessoas vão se apropriando disso, a gente vai entendendo melhor isso, como sujeitos sociais e críticos de um processo, a gente vai interagir com toda essa sociedade e a gente vai criar essas modificações. Mas ainda recomendo, né, espero que essa vivência, né, do lazer, do jogo, do brincar, que ela ainda tenha essa relação presencial e que se estabeleça essa relação social sólida, né, pra gente até evitar, hoje a gente fala muito em abalos socioemocionais, em questões, índices de suicídio nesse processo de isolamento social e tal, então não é porque a pessoa tá usando a internet que ela tá desequilibrada, não é isso, muitas vezes ela tá desequilibrada porque é todo um processo, é uma conjuntura dentro de uma relação social que ela estabelece, de vida, de família, a gente não pode identificar isso e jogar isso pra, ah, ela tá isolada, vê na internet um monte de bobagem, como o Gustavo falou, e essas coisas que ela assiste na internet, que às vezes a gente acha que é bobagem, mas ela é interessante, e não é porque ela viu o arco e flecha lá, o índio, os filmes de cowboys, o índio atirando as flechas que você vê, e você vai fazer a mesma coisa, mas a relação social, a relação de lazer e essa esfera desse ambiente virtual que a gente tem hoje, eu acredito que ela vá agora conosco e vai fazer parte da nossa cultura ludica e dessas nossas manifestações de lazer, sim. Bom, primeiro, eu quero concordar no meu número e grau com o Fabiano, a minha percepção é exatamente essa, toda a mudança tecnológica, todo o processo de transformação social, já era processo de aprendizado a nível individual, a nível coletivo, a nível institucional, então, há uma discussão importante que está caminhando devagar, mas que está caminhando, de colocar as redes sociais, colocar a internet dentro da lei, tem muita coisa que está meio à margem, não está muito clara, não é uma questão de censura de forma nenhuma, mas é uma questão de que não pode existir espaços fora da ideia da legalidade, a ideia da legalidade é justamente que a sociedade tem um consenso com respeito a limites e que quem infrigir esses limites deve sofrer determinadas punições e todo esse mundo virtual, ele ainda navega numa zona meio obscura, não é muito clara, então, todos os processos de aprendizado individual, coletivo, social, legal, institucional, então, essa é uma coisa que está sendo feita, obviamente, a sociedade não era perfeita antes da chegada da internet e não será perfeita e também não será o desastre total quando chegar após a internet ou o que for, então, é um processo muito mais de evolução. O lazer nesse contexto é... A primeira questão que eu acho e eu acho que é... o pessoal no Rio há um tempo atrás fecharam um baile funk por causa da academia que era o baile do convidão, né? Então, a questão é a seguinte, o ser humano é gregário e é sociável e ele vai continuar gregário e sociável e se chegar uma peste em que as pessoas vão morrer de contágio, as pessoas vão morrer de contágio porque elas são sociáveis e são gregárias. Então, o grande elemento da sociabilidade do lazer é essa possibilidade das pessoas compartilharem vivências, compartilharem experiências, de fazerem jogos, de viajar, de... Que vai das sensibilidades espontâneas, das amizades, da família, todas... Então, a internet vem dentro disso. Ela é um dado novo, interessante, importante, com características diferentes do que a gente está acostumado a ver em termos de tecnologia, como a televisão do cinema, mas eu continuo vendo, e acho que nesse ponto o Fabiano concorda comigo, como um elemento que vai ser apropriado pela própria sociedade, pelo movimento social, pela sociedade civil organizada, e que vai... Tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista social, vai aprender a transformar isso num elemento positivo dentro do limite do que a sociedade concorda, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista legal. Então, eu... Agora, eu sei que normalmente é para o fechamento de uma fala, as pessoas esperam uma frase fantástica, ou uma grande iluminação, e isso realmente vamos ficar devendo, porque a realidade é bastante complexa, a gente faz o que pode, está tentando entender da melhor maneira possível, mas realmente o fechamento brilhante vai ficar, talvez, para daqui a alguns anos. Acho que essa discussão vai muito longe ainda, a ideia não era encerrar essa conversa com uma frase genial, a gente espera essa frase genial que ela apareça um dia, e eu vou passar a palavra para os professores se despedirem, e depois eu faço o encerramento final. Bom, Silvia, muito obrigado por oferecer e permitir essa oportunidade de dialogar sobre a questão do lazer e essas relações com a internet, a tecnologia, com você. Queria agradecer também ao professor Gustavo, prazer em conhecê-lo, e espero que nós nos encontremos por muitas vezes ainda para a gente poder dialogar sobre esse assunto. Obrigado, Alex, que faz toda a parte técnica, e tenho certeza que tem as suas contribuições. Então, deixo aqui para vocês o meu muito obrigado, e espero que a gente possa refletir bastante aí no nosso dia a dia sobre essa relação com essa questão da tecnologia, essa nova cultura lúdica que vem surgindo, e como que ela vai ter essa interface aí com o nosso dia a dia, com as nossas relações pessoais e profissionais. Muito obrigado mesmo, agradeço toda a equipe do Sesc, o Sesc mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigada, Fabiano. Só me cabe agradecer, eu gosto muito, acho muito importante esses espaços de debate acadêmico, eu sem nenhuma falsa modéstia, em alto nível, discussões complexas, questões pertinentes, agradecer a lembrança da Silvia, o Sesc, agradecer ao coleguismo do Fabiano e as instigações, as ideias, eu acho que nesse debate a qualidade dos interlocutores é fundamental, é o que te leva a conseguir expor mais ideias, o que te traz desafio, e fico à disposição, vamos ter o chat e só me resta agradecer. Mais uma vez, obrigada aos professores, obrigada à equipe técnica que ajudou a construir, toda a equipe de programação que fez parte também da construção desse debate. A gente fica por aqui e se vê no próximo encontro. Obrigada. Obrigada.